Eu tenho uma câmera que registrou o desespero de uma jovem, ela estava buscando abrigo, olha isso aqui. Aconteceu três dias antes de ela ter sido encontrada morta. E ela vai, nessa casa tem um carro parado, o dono da casa está ali, observa só, o dono entra, o carro está ali fora, e a jovem desesperada, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Percival, você ajudaria? Rapidinho, Percival, você ajudaria? Sim, a mulher desesperada batendo na minha porta, eu ajudaria de imediato. Mas olha lá, ele está tirando a mulher de dentro da casa, e ela diz, eles vão me matar. O cara não quer nem saber, você saia da minha casa. Põe no ar. O Cidade Alerta teve acesso às últimas imagens de Edilaine Alves Toledo Correia com vida. Uma mulher de 27 anos, muito bonita e solitária. Ela perdeu o pai e a mãe, comentava muito que a família dela abandonou ela, e por isso que, acho que, mexeu com a cabeça dela. Ela ficava sozinha, né, na casa dela. Que se deixava levar pelas novas e nem sempre boas amizades. Ah, eu falava pra ela, né, toma cuidado com quem você anda, né, porque ela vivia com a gente, assim, sabe, quando a gente ficava ali na praça, ela ficava ali com a gente, entendeu? E ela é uma menina muito boa, entendeu? Eu não sei porque, o que levou ela a fazer isso, né, o cara de fazer isso com ela. Edilaine havia acabado de iniciar no novo emprego e fazia planos ao lado das duas filhas pequenas. Ela era uma mãe maravilhosa, duas filhas, né, era tudo pra ela. Uma menina que foi uma boa mãe enquanto pôde. Só que o caminho que ela trilhava foi interrompido de maneira brutal. De quem estaria fugindo? Por que não recebeu ajuda? Nas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver uma pessoa chegando em casa de carro enquanto um homem a recebe no portão. Mas o rapaz parece avistar algo na rua. Por conta do que viu, apressa a motorista a entrar na garagem e se espreme para entrar junto ao veículo. Nesse momento, Edilaine aparece correndo, aproveita o portão aberto e também entra na garagem. Só que Edilaine não recebe a ajuda que pedia. Pelo contrário, o homem que está em frente à casa a puxa com força para fora da casa dele. Ela faz o que pode para se manter abrigada. Os dois parecem discutir. Edilaine olha assustada para o lado da rua por onde veio. Uma senhora, que possivelmente era quem estacionava o carro, aparece e tenta conversar com a moça, nitidamente desesperada. Ela se debate, agarrada ao jovem, e até cai no chão. Edilaine foi encontrada morta três dias depois. As suspeitas da polícia civil são de que Edilaine tentava fugir do assassino. No corpo dela, havia sinais de agressão. O laudo necroscópico ainda não ficou pronto. Só este documento poderá concluir se ela foi assassinada logo após os momentos de pânico registrados pelas câmeras. Ela pode ter vindo tanto desta rua quanto das outras, do outro lado do córrego. Ninguém sabe dizer qual foi a casa na qual ela tentou pedir resguardo. Fato é que um morador aqui do bairro passeava com o cachorro quando identificou o corpo e chamou a polícia. Dá pra ver que ela não consegue muito correr, né? E ali, acho que ela já tinha sido agredida pelo cabelo, né? Das imagens que eu tava vendo na foto. E ela parece olhar o tempo todo pro lado, angustiada. Sim, a pessoa também, né? Dá pra ver bastante que os dois, né? Não sei se é pai e filho. Os dois totalmente. Tava desesperado. Acho que viu até quem foi, né? A amiga que nos concede entrevista tem medo de se identificar. Qual que é o seu medo? Medo de, tipo, ele querer se vingar, querer fazer alguma maldade, né? Era nesta casa abandonada, cheia de lixo e com as vidraças quebradas que fica na rua paralela ao córrego que Edilaine morava. Ela estava separada do pai das filhas dela, havia namorado um rapaz que teria sido preso recentemente, há poucos meses, e desde então teria dado abrigo a um colega que estava em situação de rua. Porém, teria havido uma desavença entre eles e ela o expulsou de sua residência. Foi quando, de acordo com testemunhas, ele a jurou de morte. Falou que ia se vingar dela por ela não deixar ele ficar na casa dela. Falou com o meu marido, né? No dia do batizado dele. Aí como é um bêbado, assim, de rua, a gente nunca suspeitou nada, né? E aí ficou por isso mesmo. Diz que ela gritou, né, na rua. Ah, eles vão me pegar. Eles estão vindo. Eles disseram que era uma mulher e um cara. E no dia que ele encontrou com ele, ele estava com uma mulher. E a mulher estava desesperada, falando que ele estava com ela o tempo todo, na sexta-feira, né? Ela falou isso, desesperada que estava. Aí ele falou que não tinha capacidade de fazer isso com ela, né? Até então meu marido falou, mas por que você ameaçou? Você falou que ia matar ela. Você falou que ia vingar dela, apaulada. Foi da mesma forma que encontraram ela. Aí ele pegou e falou assim, que jamais, né? A polícia pode ir atrás dele. Os vizinhos do Jardim Santo André e o Sorocaba, interior de São Paulo, preferem não se envolver. Oi, bom dia. Meu nome é Fabiola, eu sou repórter do Cidade Alerta. Eu estou fazendo uma matéria sobre a morte de Edilaine. Será que você poderia me ajudar? Ah, desculpa, eu estou fazendo uma matéria. Tá bom, obrigada, viu? A vítima de homicídio foi encontrada com o uniforme de uma empresa de telefonia. No bolso havia um papel com um contato anotado. Foi o que possibilitou a identificação da jovem. Edilaine chegou a comparecer no primeiro dia de trabalho. Recebeu o uniforme da empresa, crachá provisório e vale-refecção. Deveria retornar no dia seguinte. O que não aconteceu. Quando o chefe dela se deu conta da falta no serviço, ligou para o telefone que constava no currículo. Mas ela já estava morta. No dia que ela começou a trabalhar, ela falou para nós que ia começar a trabalhar. Ela estava feliz. Mas, por ter ficado muito tempo desempregada, a mulher teria adquirido algumas dívidas. Esse cara que ameaçou ela, esse dia ela conversou com ele e ele falou que ela estava devendo para bastante gente. Uma prima ainda disse à nossa produção que Edilaine estava grávida de quatro meses. Os investigadores não descartam nenhuma hipótese. Quando ela ficou grávida, que eu fiquei sabendo, ela falou que tinha perdido. Depois disso, eu não fiquei mais sabendo de nada. E isso faz pouco tempo? Ah, faz uns seis meses, eu acho, sete meses. Esse suspeito que você disse que ameaçou, pode ser o pai do bebê se ela estava mesmo grávida? Esse homem que ameaçou ela? Não. Ela não tinha relacionamento com esse cara. Já sobre o ex-marido da moça, quem tem a guarda das duas filhas pequenas do casal, alguns amigos chegaram a questionar nas redes sociais. Nesta publicação, um deles afirma que Edilaine disse que iria até a casa do ex no dia em que sumiu, porque uma das crianças tinha se machucado. Já neste outro trecho, o homem é citado como uma boa pessoa, que não faria uma maldade dessas. O que ela falava pra gente é que ele era um bom pai, né? Que até então ele cuidava muito bem das meninas, que ele cuida, né? Que a gente sabe. Ele cuida muito bem, não tem pra falar dele. Parentes e conhecidos já foram ouvidos em depoimento. Até o momento, ninguém foi preso. Quem matou Edilaine e por quê ainda é um mistério. Achei tão cruel, Percival, a mulher entrar na casa, pedir ajuda, e a pessoa sair daqui, não quer saber dos seus problemas. Se talvez tivesse protegido a mulher... Ela sairia só. Não é? Uma coisa tão cruel, né? Uma cena tão forte, infelizmente, retrato da vida real.